Essa lei Maria da Penha é uma lei de gênero, e quando eu digo isso, eu quero lhe dizer que a vítima sempre será uma mulher. Mas, ó, não tem a lei João da Lenha, não? Não, não tem a lei João da Lenha. Os homens que forem violentados, porque nenhuma violência pode ser aceita, nenhuma violência é possível de estar legitimada na sociedade, ele deve se dirigir à delegacia da área comum e registrar a ocorrência, mas não será a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma lei que vai sempre proteger a mulher, porque, historicamente, foi este gênero que ficou silenciado dentro dos seus lares. Mas esta mulher é uma mulher social, o que eu quero dizer com isso? Que é a mulher biológica, como eu, mas também uma mulher trans. Essa mulher trans, que se identifica socialmente como mulher, ela também é protegida e acolhida pela lei Maria da Penha. Ela deverá ser atendida pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher, onde estas não estiverem, como todas as outras mulheres, ela vai na delegacia comum. Mas essa mulher, ela vai receber todas as proteções relacionadas à lei Maria da Penha. Medida protetiva de urgência, e dentro dessa medida protetiva, afastamento do agressor do lar, a proibição de contato desse agressor com ela, entre outras tantas e tantas medidas protetivas que podem ser determinadas pelo juiz ou pela juíza. Entender que a mulher trans também é mulher é fundamental para você perceber que não está atrelada apenas à biologia nesta violência. Esta violência está atrelada ao que significa o feminino no imaginário de todas as pessoas. E isto precisa ser combatido em qualquer lugar. Todas as mulheres merecem respeito, todas as mulheres merecem proteção. Por isso existe a lei Maria da Penha. E por isso nós precisamos nos proteger.